Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou contar pra vocês como foi as minhas leituras de janeiro. A partir de agora a gente sempre vai ter um vídeo mensal, vou contar um pouquinho como foram as minhas leituras. Não é uma resenha dos livros, tá? Porque eu tô lendo... Quer dizer, em janeiro eu li 10 livros, pode ser que eu leia menos e aí eu transformo em uma resenha. Mas como são 10 livros, eu não vou resenhar 10 livros, um vídeo só. Então eu só vou contar pra vocês um pouco sobre como foram essas leituras, qual foi a minha leitura melhor, qual foi a pior, qual foram as minhas impressões sobre. E aí você me conta nos comentários como foi o seu mês de leitura, se você já leu um desses livros, tá curioso. E aí dependendo de como vocês falarem pra mim nos comentários, eu vejo qual livro eu resenho primeiro desses, tudo bem? Tô devendo umas resenhas de dezembro também, mas a gente tá entrando num acordo, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então vamos lá, eu tô acompanhando as minhas leituras pelo Goodreads. Eu sempre faço o Read Challenge, que é o desafio de leitura. E aí eu acabo acompanhando tudo por lá. Eu não sei porquê, gente, não me dei muito com o Scooby, assim, vou tentar novamente. Porque eu sei que a plataforma melhorou muito, mas aí desde que eu comecei a fazer o Read Challenge no Goodreads, eu acabei deixando por lá. Então os livros que eu li nesse mês foram A Vingança de Mara Dyer, que é o terceiro livro da série da Mara Dyer. Esse eu vou resenhar pra vocês em breve, porque eu gostei muito dessa trilogia. A Ju já tinha me indicado do blog da Ju, claro, vou deixar aqui embaixo o blog dela. Ela é minha amiga e ela já tinha comentado comigo sobre essa série. Eu acho que a Babi também já tinha falado dessa série, a Babi Lourentes. Não lembro, mas eu li em vários blogs falando muito bem sobre. Demorei bastante até pra ler, mas assim, é sensacional. Eu comecei a ler em dezembro, né, e aí no início de janeiro eu terminei com A Vingança de Mara Dyer, que é o terceiro livro. Mas eu li um atrás do outro, porque o livro é realmente muito bom. Aí eu tava afim de dar uma descansada, que foi uma leitura que me deixou um pouco muito bitolada, assim. Aí eu li Real, da Kate Evans, que é um livro sobre... Eu li, na verdade, Real e Mine, que é o primeiro e segundo livro da Kate Evans, que conta a história de um lutador, né, de MMA. Eu acho que é MMA. MMA. Que é que ele luta em circuitos ilegais, não é uma liga legal, né, aquele negócio, tipo, meio underground, assim. Então o nome do lugar onde ele luta é esse. Então é um romance sobre um lutador e uma fisioterapeuta, que é uma fisioterapeuta esportiva que cuida dele. Mas é tipo um romance erótico, assim. É um livro bem desses pra você ler e dar uma libertada na mente, assim, quando você lê alguma coisa mais densa. Eu li Onix, que é o segundo livro da saga Lux, de Obsidiana. Gostei bastante de Obsidiana, eu li ano passado. Aí esse ano agora eu li Lux, Onix. E qual é o... O terceiro livro tá pra ser lançado. Eu não lembro o nome, gente. Fugiu da minha mente. Mas vou deixar a imagem aqui pra vocês verem. O terceiro livro vai ser lançado em março, tô bem ansiosa. Eu gosto bastante da história do Damon. Ele é fofinho, alienígena, né. Eu gosto muito de fantasia, tô sempre lendo coisas que são de outro mundo, né, gente. O ar que ele respira foi uma indicação, é da Brittany C. Cherry, que é a mesma autora de Mr. Daniels, Sr. Daniels, Sr. Daniels. É que às vezes eu lembro dos nomes em inglês, gente, desculpa. É a mesma autora do outro livro. E eu gostei bastante desse livro. Aí também foi alguma coisa assim. Eu sigo muita gente no Instagram, muitos outros booktubers, youtubers. E alguém, eu não lembro quem foi, de coração, mas alguém falou bem desse livro. Aí eu falei, ah, vou ler. Então aí foi por isso que eu escolhi. E eu realmente gostei do livro. É um romance super legal, fala sobre superação, sobre luto. É bem fofinho assim, gostei. Quase uma novela da Megan Maxwell, que eu achei por acaso. Veio pra mim, eu acho que foi na Amazon, eu li no Kindle. E aí ele veio como um livro sugerido por outras leituras minhas. Achei um livro bem médio, tanto que a nota que eu dei pra ele foi 3. Porque, não sei, eu achei um romance meio previsível, assim. Não teve nada, grandes coisas. A Voz do Arqueiro foi um livro que apareceu no Goodreads. Alguém leu. E aí eu falei, nossa, que legal. Eu tô numa pegada muito de signos ultimamente. Aliás, um livro muito bom que tá nessa pilha aqui do lado. Também vou resenhar pra vocês que é o Guia Astrológico para Corações Partidos. É muito bom. E eu não sei porquê, gente. Eu tô muito numa vibe de signos. Meus amigos sabem o que eu vi falando disso agora. Eu não sei. Eu tenho uma amiga que é muito apegada a signos. Praticamente uma astróloga, assim. Não, sério. Eu levo astrologia, a profissão de astróloga, sério. Mas ela é uma pessoa bem apegada a signos. E eu peguei um pouco disso dela. Então quando eu vi esse livro, que é A Voz do Arqueiro, que é baseado no mito de Sagitário, eu falei, nossa, vou dar uma lida, né? E é muito legal, porque eu nunca tinha lido um livro onde um dos personagens principais é mudo. Então o Archer, ele é mudo. Então foi uma leitura muito diferente, assim. Foi bem legal. É bem água com açúcar, assim. Eu tive um janeiro bem água com açúcar. Mas é uma leitura legal. Acho que foi diferente ler um livro que tinha um personagem mudo. Achei bem diferente. E aí depois eu comecei a ler os livros dos Instrumentos Mortais. Eu já tinha tentado ler uma vez, mas a primeira vez que eu tentei ler não engrenou. Mas dessa vez o negócio foi. Eu gosto muito das séries Shadowhunters. Descobri lendo os livros que não tem nada a ver. Mais nada a ver. Não tem nada a ver. Se você assiste Shadowhunters, não tem nada a ver com os livros da Cassandra Clare. Eles pegaram o mito, como disse a irmã de uma amiga minha, dos Shadowhunters, dos Caçadores de Sombas. Mas assim, a história é completamente diferente. Eles mudaram muita coisa. E aí eu li Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro. E estou lendo agora Cidade dos Anjos Caídos, que é o quarto livro. Então também estou lendo um atrás do outro. Gostei bastante. Já me conformei, porque eu estou lendo no Kindle. Mas eu já me conformei que eu vou gastar dinheiro, porque eu vou querer os livros em capa dura agora. Porque, né, acho que eu vou comprar inglês. Mas eu gostei bastante mesmo da série. Eu gosto muito do Jace, gente. Ele é tipo mozão, S2. Eu gosto do Dominique, que é o cara que interpreta em Shadowhunters. Mas eu gosto do personagem do Jace. Não sei porquê, mas ele me atrasa de alguma forma. É um personagem que eu gosto. Apesar de eu achar a Clary muito, mas muito chata. Ela é irritante, mas eu gosto do casal. Eu acabei acompanhando. Também gosto da forma como ela estruturou a sociedade. Acho que faltam os detalhes para se aprofundar mais, mas gosto. Então esse ano eu comecei com o Instrumentos Mortais pegando no tranco. E indico a leitura. Se você gosta de Shadowhunters, leia os livros. Mas vá em mente que não tem nada a ver. Agora, principalmente essa segunda temporada que está rolando agora, Então, a primeira ainda teve algumas coisas que acontecem no livro. Mas agora a segunda, não tem nada a ver. Porque na verdade eu comecei a ler os livros que eu estava curiosa para entender. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu queria entender um trecho ali da história de Shadowhunters. E não quero esperar, porque a série demora para andar e tal. E aí eu fui ler os livros porque eu queria saber o que ia acontecer. Só que aí não tem nada a ver nos livros. A dúvida que eu tinha foi sanada. Mas aí eu descobri que não tinha nada a ver. Eles misturaram vários livros. Então, assim, a série é bem diferente dos livros. Então, se você falar, ah, não quero ler porque não é isso. Eu estou vendo a série. Leia porque não tem nada a ver. Então, esses foram os dez livros que eu li. Basicamente, eu dividi Janeiro em Sobrenatural e Romances Muito Água com Açúcar. Real e Mine tenho mais livros. Mas eu não tenho intenção de ler porque, assim, foi uma leitura mesmo, tipo, para passar tempo, assim, meio chique. Mas fica muito... Uma coisa que eu não gosto de ler. Eu gosto de ler livros de eróticos, não tenho problema nenhum em falar isso para vocês, né? Só que quando fica só naquilo, só nasceram de sério, senão, ah, é tudo igual, não tem graça, entendeu? É aquele negócio. Tem que ter uma história. Porque se não tiver história, fica meio chato, né? Porque aí não é mais um livro, né, gente? Já vira conto erótico só e acabou, né? E aí eu não curto muito. Então, eu li o primeiro e o segundo, mas eu falei, ah, ué, tem mais um, mas não fiquei muito interessada. Então, essas foram as minhas leituras de janeiro. Agora eu estou gravando esse vídeo no início de fevereiro, então eu estou lendo Cidade dos Anjos Caídos. Não sei ainda bem quais serão minhas próximas leituras. Teve leituras que eu comecei no mês de janeiro, não terminei ainda. Ainda estou lendo Vida Organizada, que eu postei no Instagram, inclusive. Vida Organizada eu estou lendo ainda. Estou lendo Produtividade Máxima. São dois livros que eu estou lendo ainda, então eles provavelmente vão aparecer em fevereiro. E teve um outro livro, gente, que eu fui roubada e aí eu preciso comprar, voltar a ler o livro. Porque eu estava lendo e eu fui interrompida e preciso voltar pra ele. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Me diga qual você ficou curiosa pra saber sobre, se tem algum aqui que você quer saber mais sobre e quer que eu faça uma resenha completa. No box de informação, aqui embaixo do vídeo, eu coloquei o link pro blog onde estão esses dez livros. Só tá o nome do livro e a sinopse dele. Não é uma resenha, mas aí lá você pode entender melhor quais são esses livros. Porque eu não queria deixar o vídeo muito longo. Se eu fosse dar detalhes sobre os dez livros, ele ia ficar muito longo. E eu acho que vocês não vão aguentar ouvir minha voz por tanto tempo. Então, todos os detalhes dos livros estão lá no blog. É só você dar uma checada. Não deixe de comentar qual livro você quer que eu resenhe primeiro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, quinta-feira, 8 horas da noite. Um beijo!